Rapaziada, os animais ficam tudo fazendo barulho, o cavalo tá doido, calma aí, a gente tá indo aí, calma, fica parado, você chegou a ver alguma coisa? O animal tá doido, as galinhas tá doidadas, o cavalo tá loucão, mano, calma, senhor, senhor, vem pra cá, vem pra cá, olha o cavalo, olha o cavalo, o cavalo tá assustado, senhor, senhor, mano, нуheim, eu falo ali, um cavalo, vem aqui, senhor, vem aqui, é o teuí, tem lobisom, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, maior coisa ali, o cavalo tá vedendo alguma coisa ali, tá bom, velho, quer ver, gente, céu, vai, 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 ó, o senhor tá com medo, vai, cuida, cuidado, gruba, calma, calma, valeu, parado, para, 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 mal, não mira, não mira, não mira para animal, tá? Calma, as galinhas tudo só, olha as galinhas, tudo espalhado, calma. Shhh, vai lá, vai lá. Por aqui, mano, tô indo, tô indo, vai, vem. As galinhas estão doidando, mano. Aonde? Aqui, ó, aqui ele correu. Senhor, senhor, vem pra cá, vem, vem. Senhor, senhor, vem pra cá, vem, vem, vem pra cá. O cavalo tá assustado, tá assustado, tá assustado o cavalo. Vem pra cá, rapaz, calma. Senhor, vem pra cá, senhor. Vem, senhor, pra cá. Vem, senhor. Vem, senhor. Senhora, vem aqui, vem com a gente. Fica junto com a gente, que o senhor, você tá calmo. Oi, senhor. Calma, calma, tá calmo, fica tranquilo, tá? Um, dois, três, quatro. Pode ficar de boa. O cavalo tá olhando pra cá, assim, mano. O cavalo tá olhando pra cá. Não é o cavalo, cara. O cavalo, não é o cavalo. Calma, calma. Não é o cavalo. Olha os cavalo, os cavalo, mano. Lá, lá, lá. Vai dar coisa, sim. Calma. Calma. Peraí, ó, ó, é o mato, mano. mano o mato aqui 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 ó o que que foi apareceu uma coisa bem ali ó eu vi uma coisa peluda ali ó ele não mata ali ó mas não vamos não ali que tem um maribona que o senhor falou né ali tem maribona ele tem maribona do lado o senhor o animal 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 agitado bota mas os animal porque está assustado assustado o senhor é seu coração senhor se consegue na sua casa fica lá dentro o seu bem você consegue lá dentro da casa lá você consegue lá olha lá dentro da sua casa consegue lá aonde eu moro nosso cara não tá bem não mano aonde eu moro ninguém vem gringo vem 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 junto gringo o senhor fica atrás da gente segue a gente tá pega a gente vai gringo eu vi passando lá embaixo lá que na laranjinha tem uma coisa aí embaixo mas então o senhor falou que tem um chão de abelha aqui assim aqui debaixo um pneu não não mostrou onde mas é para cá o que foi O que foi senhor? O que foi? Aconteceu? Você está gritando? Não sei. Está tudo bem com o senhor? Segue a gente. Eu vou embora. Você vai embora? Não, está bem? O senhor está bem? Melhor não tirar ele daqui, vamos levar ele. Será que ele viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? O senhor viu alguma coisa? Vamos tirar ele daqui. Vamos tirar ele. Vem, senhor. Vem para ele. Vem para ele. Vem para ele. Vem para ele. Vamos lá. O carvalho está muito assustado. Calma, calma. Vamos tirar ele daqui, velho. Calma, calma. Senhor. Calma, vai levar você. Será que ele viu alguma coisa? Você consegue sentar? Vai lá, bebe o copo d'água. Vai ali, ó. Não, o senhor que... O senhor está passando mal. Ele está sentindo. Ó, o cabalou. O cabalou. O cabalou. O cabalou. Vai, 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 vai. Oi. Ele chamou ambulância, mano. Ele não está legal, não. Ele não está legal, não. Ele não está legal, senhor? Ele não está ligado. O cavalo e o cachorro. Não, o cavalo. O cavalo e o cachorro. Ele está vendo alguma coisa, mano. Vai, vai, vai. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Bem aqui, ó. Por aqui tem alguma coisa. Mano. Olha a orelha dos cavalos. Não é só ele. Vai, pinguim. Vai, pinguim. Vai, vai, vai. Gringo. Calma, calma. Vem pra cá, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ali, ó. No cantinho ali, no cantinho ali, ó. Ali, ó. Ó, o cabalou está tudo assustado, ó. Tudo com a orelha puxada pra cima, ó. Tudo com a orelha puxada pra cima, ó. Tudo com a orelha puxada pra cima. Pera aí. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem pra cá. Vamos pro mato aqui, ó. Vamos pro mato. Vem aqui, ó. Vem! Ah! Meu Deus do céu. Ó os cachorros. Meu, ah! Que porra ele tá vendo aí. Que porra ele tá vendo? Ó os cachorros, tá bravo. O que que ele tá vendo? Ele tá vendo alguma coisa? Ué? Tá vendo nada? Não sei o que tá vendo. Oh, mano, é bom na... Ele tá passando mal. Tá passando mal, mano. Tem que chamar a ambulância, velho. Vamos lá. Vamos entrar pro hospital agora. Vamos entrar pro hospital. Vamos entrar pro hospital. Vamos entrar pro hospital. Agora, mano. Continuando aqui, mano. Senhor, vem aqui, senhor. Vamos pro hospital? Vamos pro hospital?